Sinceramente dá pro papo Quase não saímos, não dá pro gasto Mas se ela vê ou não desmarco Ela é rabuda, dá pro garfo Mas continuamos assim Sabe que esse money é free Baralhou todo meu dream Mas cê tá fraquinho Ela viu as dores em mim Pensamento não tá nem aí Metei papo sem nex, ela tá deep Ela quer ser a friend, I don't give Esse papo desço abraço, eu não lio Ela viu na minha casa e nem quis Metei papo sem nex, ela tá deep Ela quer ser a friend, I don't give Esse papo desço abraço, eu não lio Ela viu na minha casa e nem quis Oh gah, eu vejo muita ingratidão no meu blá Vi muitos nego a se fazerem deba Cabeça lenta, já me sinto, goes right Goes right, don't lie Conheço os meus, isso é o idangue for life Tem clube com pulsos que me querem ver, dai Não durma dias, tem a benção do pai Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh São tantos falsos homens que queriam, esta aqui onde estou Uns até acham, da mais ou hoje esqueceram do fall Cuidam que a xd toda segue, isso dá até hoje Tentaram pagar a lie, só que o brilho duplicou Pra aquele que achava que era oimo bro Tava enganado, por isso lhe dei o call Se eu não assumi, só que baby eu não posso Tô com a minha gang, se eu vou agarrar, eu não sei o que eu gosto Fico feliz, mas eu penso que teria mais Objetivo tracejado, o plano é oversize Pedi muita ajuda e que isso eu perco o tempo Melhor amiga, fadigou-me pra alegrar uns trance Sebo de mim novamente a se fazer de bro Muitas pubs quem eu sou Farturas na cabeça, tô na white line Vê como hoje eu tô onde tô Oh gah, eu vejo muita ingratidão no meu blá Vi muitos nego a se fazerem deba Cabeça lenta, já me sinto, goes right, goes right Don't lie, conheço os bels, esse é o idangue for lie Tem clube com pussos que me querem ver, dai Não durma dias, tem a benção do pai Pra aquela que achava, eu quero pôr meu bro Papo sem nex, ela tá drip Recebo de mim novamente a se fazer de bro Cosme, Cosme, Cosme 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 Cosme